Olá, eu sou o Marcos, sou o Wallace, sou o Hendrik, e hoje nós vamos fazer uma partida completa de Gloom Fairytale, que é a versão do Gloom no Reino de Dauphos. O Gloom é um jogo de cartas, onde você faz um gerenciamento de cartas nas mãos e toma essa moda-foga, é o famoso Dekidete, mas eu vou chamar de tomar essa moda-foga. É mais legal, é mais divertido. E aí tem um vídeo muito interessante, que é você destruir a sua família. Tornar a vida delas o mais miserável possível. Exatamente, quanto mais miserável, menos ponto você faz, o mais ponto no caso, que é negativo, e aí você tem que encerrar ela ainda. Não basta só uma vida delas miserável, você tem que eliminar a sua família. Uma por uma. Uma por uma, e assim vai indo. Bom, então a gente vai fazer a partida e depois a gente volta para as controlações finais. Este vídeo é um oferecimento Rocket Jogos, Board Games, Card Games e Acessórios. Diversão garantida. Acesse o site www.rocketjogos.com Bom, com essa partida aqui, eu, Marcos, estou nesse canto esquerdo da tela, com a chapeuzinha vermelha, a pequena sereia, a branca de neve e a cinderela. Ah, eu, Wallace, estou aqui no meio. No topo, né? No topo, no meio. O príncipe, eu não li o nome, não li o nome, a caixa dos dourados. O... quem que é esse porquinho aí? O que é outro porco é isso aí? O binabas, sei lá quem é. O binabé, é isso? Acho que é. O binabé? Não sei quem não lembra. Ai, é um dos três porquinhos. E a vovazinha, olha a vovazinha. Que legal. E eu sou o Hendrik, estou aqui com o binóquio, o lobo, os sete anões e o lenhador. Bom, vamos começar, né? Então, o dia mais triste, por enquanto. O que indica o primeiro jogador? É o do Wallace, que não almoçou até o momento e nem se tocou que não tinha almoçado. Isso é bem ruim, né? Isso é estranho, na verdade, vou ser sincero. Ah, tá. A vovó, ela não pode ir para dança. Então, ela não pode ir dançar. É, e ela foi com menos 15. E é que se eu tivesse um historicário, eu teria que devolver ele para a mesa. E... O príncipe. Crushed... Cricket. Cricket. Grilo? Esmagou um grilo. Esmagou um grilo. Meu Deus, matou um grilo do binóquio. Mancada. Eu também teria que devolver a History Card para o centro. E depois, vai, foi isso, né? Exato. Pode ir. O lobo, ele estava caçando, mas ele foi pago para matar uma pessoa, só que ele não estava conseguindo lembrar o nome. E acabou matando a pessoa errado. Puta, que depressivo isso. Que difícil, hein? Olha, temos uma varinha de condom ali já. Temos uma varinha. Eita, segura a varinha. E eu tenho que dar uma carta para o jogador da minha direita. O que eu tenho que dar uma carta para o jogador da minha direita? Não sei o que eu tenho que dar. Não, a minha direita. Ah, sua direita, é verdade. E? É verdade. É verdade. E... Caramba, o príncipe. Olha só. Quieto aí. Ele foi amaldiçoado, depois que ele matou o binóquio. Todos os seres básicos mandaram uma amaldição e você tem que descartar a sua menteira, a sua mão toda. Viu? Faz falta não. É, eu compro? Não, você só compra no final da sua vez. Ah, a sua vez não vai fazer nada. É... Mas pelo menos ele está com menos 15. É, isso é verdade. Na verdade ele me deu menos 15. Porque eu já tinha menos 15. Ah, sim. Que difícil aqui. Ai, mano. Trabalho para a gente não saber. A Cinderela foi presa numa torre. É? Isso é muito triste. Caramba, obrigado. Ele foi presa na torre, é. É. Qual é o efeito permanente? Acho que estou muito chateado. O efeito permanente é que eu não posso jogar finais felizes ou cartas de evento. E eu não sei exatamente o que significa aí. Shattered at Shores. Alguma coisa acontece na costa. Entrou-se na costa. Entrou-se na costa. Entrou-se na costa. Entrou-se na costa. Acontece com a financieria então. Porque vive na praia, nas ilhas, né? Faz sentido, vai. Faz sentido. Tem um reforço. Tem um reforço na sua mão. Então... Só refaz na mão, né? E com isso, o Lobo terminou o Charity. Seja logo feliz, feliz Charity. É... Não posso dizer, né? Foi atropelado. Morreu. Veio a falecer. Veio a falecer. E... O lenhador estava no enterro. Foi lá ajudar a tacar terra em cima do caixão do Lobo. Quando de repente sai uma aranha de trás do monte de terra. Caraca, meu que sinistro. Vai partir, né? E eu descarto uma carta. Perdi também. E reforço. Pronto? Tá. Bom, a Cinderela, ó... Ela descobriu que... Também era alérgica a maçãs. Ela na torre, hein? Ela veio descobrir, né? Uma limitação feita de maçãs. E aí tem o efeito que se esse personagem tiver outro negativo embaixo. Eu posso ligar um final feliz nela. Olha! Então... Ela descobriu que ela era alérgica a maçãs. Porque ela fez uma grande refeição de tortas de maçãs. E veio, infelizmente, a falecer. Tá? Ela fez uma linda refeição e morreu. Então... Não, não. Não, não. Vai de uma... É uma grana grátis. É uma grana grátis. Pode dar um final feliz de grátis. E aí eu achei um prazer ver. Eu tava caminhando pela floresta e descobriu que eu já tem problema com termites, cara. Um tipo, granadas mesmo, termites ali. Coitada, termites? E quem é termites? Termites e cupim? É. Tá bom. E termites, eu conheço umas termites, umas granadas termites do Trawars, ó. Só que tanto eu quanto jogado à minha esquerda, eu preciso descartar duas cartas na mão. Eu vou descartar minhas duas cartas na mão e vou refazer a minha mão. Três, três, quatro, cinco cartas. Pronto. Então, né? Acho que eu posso jogar todas as minhas três cartas. Ah, perdão, gente. É RIP, né? Eu tô morto, né? Sim. Ah, tá. Ahn... Ahn... Porquinho. Ou porquinho. Peguei uma chance de ter um desejo dele realizado, só que ele desperdiçou. Provavelmente em bebidas mulheres. Ahn... Só dá menos 15. Só que eu tenho duas varinhas, então eu posso requisitar isso aqui, certo? Certo. Eu vou pegar isso aqui. Não sei o que faz, só quero pegar. Ele vale menos 15. Você pode comprar uma carta sempre que eu ganho jogar uma carta com cinco de varinha. Ahn... Bom, foram duas ações, né? Então... Um... Dois... Três. Pode ir depois. Três, sem roubar. Colou. Padrão. Padrãozinho. Padrão. Padrão. Nossa, olha só. Um chapéu vermelho que tava com um cupim aqui na casa. Não sei que era comigo de novo. Ela foi mexendo as gabetas, ela achou um papel, era segura. Ficou rica. É tanto segura. Ô, louco. Putz. Ela vale 30, só que você aumentou o limite da sua mão em um pra cada cinco de moedinha. Olha, ficou rica. Rinca! Rinca! Testamento da vovozinha. Não tá morta ainda, mas a gente pode matar ela já já. Olha só esse príncipe. Deixa. Quebra aí no campo. Assim que ele foi amaldiçoado, ele ficou muito triste. Ele saiu capo baixo por aí, mas foi quando ele encontrou um verdadeiro amor. E foi casado mais gostosamente. Foi casado não? Casado não? Casou? Casou mais gostosamente. Casou mais gostosamente. Não, ele não é gostoso. Ele não é gostoso, né? Ele não é gostoso. O casamento dele. Saiu? O que aconteceu com o Lobo ali? O Lobo morreu. O Lobo morreu. O Lobo morreu, coitado. O Lobo morreu como, coitado? O Lobo ali foi atrás. Ele tava matando alguém quando teve um despropelado. Rarão. Mas eu acho que a gente vai considerar isso um final feliz, na verdade. Será? Se não. Porque o Happy End... Ah não, peraí. Não é. A não ser um dia feliz, mas... Esse final já tava terminado. Não estava terminado? Está terminado. Então é isso aí. Apesar de parecer ruim, é um final feliz. Eu posso remover e descartar o modificador do topo dele. Ah, descartar esse fim. É, exatamente. Exatamente. E agora... Ele só é um novo morto. Infelizmente é um novo morto. Ele encontrou um morto e fez a morte. Ele está infeliz morto. Ele é só morto. Ele é só morto. pode fazer. Deixa eu ver o que mais que eu farei aqui... A chapeuzinha vermelha, ela acabou desistindo, ela falou na mão dela, desistiu, ela falou Eu não quero mais ser esse que eu tenho de herança, eu desencaro, tanto eu, o outro jogador da minha esquerda, eu preciso descartar todas as cartas da mão De novo Deixa eu fazer uma luta empatada Aí, sou eu Será que eu posso jogar no personagem dela, imagina Ah, é só uma carta de feio, uma carta de centena Você joga no personagem, só joga no personagem Ah, João Então, bom, na floresta É, na floresta, né Eu compro uma carta para cada varinha da minha família Tinha duas, né Aí, eu posso jogar uma carta Uma carta de graça Só que, eu joguei uma carta com uma varinha, então eu vou comprar uma carta Certo Olha os pontos Na hora tem que jogar bem, né Ah, isso é claro Ah, é que eu tô falando, cara Event cart é aquela ali Que eu usei, certo? Isso Tecnicamente, eu acho que eu não vou precisar, então eu vou fazer o evento desse aqui É... Ah Cadê ela? Ah A... O nome dela mesmo? É... Caixinhas Douradas Infelizmente, ela ficou muda por conta de um mago Caraca Isso é uma varinha Nossa, é Uma carta com uma varinha Exatamente E eu tenho que descartar todos os event cards da mão Que... Tem a sua Porque é só aquele tipo de carta, né Sim Então... Ah, então eu joguei a minha Ah, joguei minha carta gratuita Agora Foi aquela Gratuita Agora eu vou jogar a minha carta Combo Breaker De vez em quando é bom, né Poxa, cara O príncipe Ele... Ele não curtiu o casamento Não curtiu, não Nada além Pior que eu não sei o que aconteceu com ele Aqui não O que é? O... 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 É... É... Ele... Eu vou ter que descartar uma carta pra cada... É... Taça que eu tenho Exceto essa carta Só que eu já tinha uma aqui Então eu vou descartar aqui Uma carta Um... E é isso Um... Esse tem C6, né É... Um... Um... Esse... Esse rei que está fazendo coisa para o Jai, né Tem um... Mil eventos desse modo de Jai, né Participou de várias coisas da vida dele Sim Pinochi 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 era um... Descubriu que ele era um agente secreto Que estava disfarçado do Pinochi Mas foi feito Ah... Coitado do Pinochi Pegaram um disfarce dele Eu descarto a carta de modificação Porque assim Não estou com certeza nenhuma Então... Ah, não sei Seja lá Olha só A pequena sereia Tensarinha Tensarinha Foi deleita A bela do bairro Ah... Que coisa chamegosa Que coisa chamegosa Lá fez um break dance Ih... Você pode agora... Pegar uma carta de... De reclamar na casa Eu posso tomar uma olhada ali? Pode tomar uma olhada dele Não, você gasta noção Não, você gasta noção, acho Você pode... Ah, eu posso Então não É a capacidade dele Por enquanto deixa aqui que é assim Eu vou dentro Por enquanto fica aqui De boa Entendi Vai lá Sou eu? Sou bem Então o príncipe Que é um cara Que tem feito muita coisa Feito muita coisa Fecha Ele veio... Ele chegou a trazer abaixo Com um pé de feijão E aí o jogador A sua esquerda Esquerda a três casas Tá bom mesmo A minha esquerda? É perfeito Finalmente Não é você Finalmente não é comigo Pera aí Isso era o que? Eu raro com o pé Hummm 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 Um Três 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 Ela foi tão linda Ela foi tão bela do Binary Que ela acabou vindo parar dentro da barriga de uma baleia Caraca Ela dançou, 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 dançou Não viu o que tava indo Foi parar na barriga de uma baleia Caiu os caras Descartou na minha mão E agora é falso Ah... E aí sou eu né? Tem quantos? Agora é de cinco normal né? Oi? Essa daqui vai te dar mais uma pra cada híper Isso não tem nenhuma Pra cada híper de uma De moeda De moeda É Infelizmente Ah... Ah... Cachinhos dourados né? Ela veio a falecer Tava muito, muito triste porque ficou muda E ela morreu Ah... Ah... Depois... Ah... 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 O Pinóquio... Achou que nada ia acontecer Infelizmente aconteceu E o que aconteceu? Ah... Ele virou um rei Ah... Ele virou um rei É... Descobriu que é o rei do lugar do estabelecimento Ele era um agente secreto Foi descoberto E agora virou rei Aí sim Eu acho que tá no Brasil mesmo No Brasil Ele era um agente Ele era um rei na verdade E... Uma, duas Pode ir Certo Ah... E você pode ignorar os efeitos Que podem nos caras da cartas E quando eu começo a olhar a mesa dos outros É o meu negócio Começou, né? Já... Toma ali, toma aqui Olha esse porquinho Sai! Deu meia-noite Deu meia-noite Virou a abóbora Perdeu a carga Com a ideia que tava aqui Não... Não, não vai ver ele hein? Achei que fosse coisa pior Se fosse fazer Passei Porque não tenho mais nada pra fazer E como ficou? Bom... Infelizmente A Pequena Sereia Tava dançando no mar Na costa ali Eu falei da barreira da baleia E ela nunca mais voltou para casa Que goeira não? Tá... Infelizmente ela veio morrer É É E a branca de neve descobriu que tinha diabetes, e aí eu preciso descartar uma carta da cada símbolo de caveira que tem. Eu tenho duas símbolos de caveira. Eu vou descartar. Exatamente, a massa do amor não é nada bom. Descarte essas duas e repasse o meu amor. Três, três e quatro caras. Só que, só que... Infelizmente... Cadê? Infelizmente, né? Encontrou o primeiro amor dela. Olha o primeiro amor, é sempre uma coisa linda, meu Deus, né? Muito pouco. E você ganhou um limite de uma a mais. Cadê a mão? Nossa, que limite, né? É. Quem não gosta, né? Droga. Vamos ver, velho. Humphed? Humphed? Não sei o que significa. Mas... O príncipe... Bom, imagino que isso aqui é... Imagino que é alguma coisa relacionada ao trabalho de casa que eu falo, né? No flavor da carta, né? O príncipe, ele consegue fazer serviços domésticos. E é muito exaustivo. Exaustivo. É... Eu e o jogador à minha esquerda precisamos descartar duas cartas à mão. É muito ruim. Aí sim. Até parece que é ruim, pô. E agora eu vou colocar minhas quatro cartas. Um, dois, dois, quatro. Esse príncipe lá quando pesava, cara. E aí? Olha aí. Olha o Vitorero, mano. Ela fez várias coisas aí. Olha só... É só bebida. O que o Brannan Miner fez? Ela encontrou o primeiro amor? Encontrou o primeiro amor. Sim. Mas, pelo outro lado, ela fez um casamento livre. Morreu? Morreu. Puxa vida. Nada legal isso aí. Nada negativo. O primeiro amor dela foi um traçante de órgãos. E é isso. Tem mais nada de ver de novo. Caramba. Você vê que o relacionamento é uma coisa séria, né, meu? Que isso, professor? Caramba. Bom, já que a única coisa da minha família vivo ainda nesse momento que pode ter alguma coisa é a Chapeuzinho Vermelho e desistir da avó dela, ela caminhar pouco parece que ela foi enganada por fadas. Entendeu? E aí eu descarto uma carta pra ficar símbolo de... de varinha mágica ali que eu tenho. Então eu descarto uma carta. E depois disso, ela descobriu que depois de ser enganada, não bastou ser enganada por fadas. Ela caiu em espinhos quando ela corria das fadas maladeiras. Muito triste isso. Eu descarto mais uma carta na minha mão e eu vou pular a fase de compra do doutor. E aí você descarta todos os modificadores dela, que não sejam esses. Um pouco. Nossa! Então ela passou todos os preços anteriores dela. Ela tinha amnésia. Esqueceu. Fora esquecida. Ela teve uma renovação na vida dela. E aí eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Vou fazer o evento aqui que eu escolho dois... É... Objeta! Caramba! O que é isso? 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 Caraca, bicho! É que eu ia trocar dois modificadores e dois personagens. Entendi. Eu acho que ele confia, então eu vou acertar um pouco assim. O que é? É o... É o meritíssimo! É! Não, não, não. Acho que não é o meritíssimo. Pode ir, né? Não, não. Não, não. Não, não. Caraca. É como esse caçador... Ah, ele achou uma aranha. Achou. Era vernenoso. Ficou pra casa e dormiu. Morreu? Nunca mais a fazer. Ah... Puxa... Que riso, hein? Olha só! Sete anões voltando pra casa. Um falou... Oh, eu tenho uma ideia aqui. Vamos pra gente pegar pra esse desvio. Ih, deu. Que legal. Não foi algo legal, né? Não, foi algo legal. Ih, começamos da minha esquerda. Cada um pegou uma carta da minha mão. Essa ideia era que você puxou, né? A cara dele. O que aconteceu com o Pinóquio ali, deixa eu ver. Pinóquio? Virou rei. Virou rei. Então ele resolveu dar um baile. E o baile foi tão emocionante que enquanto ele dançava, alucinadamente ele veio lá. Infelizmente falecer. Não sei que é uma notícia ruim. Você pode marcar? Ele não tá negativo. Ah, ele tá negativo? Oh, perdão, hein? Não, ele tá negativo. Quando ele tá aí? Quando ele tá aí? Quando ele tá aí? Ele tá mais vinte. Ele tá... Ele tá quanta? Quarenta, vinte. Mais vinte? Mais vinte? Mais vinte. O que que eu posso matar? O que que eu posso matar? Dan? Posso matar alguém. Mata não, pô. Não, 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 não. Mata não, pô. Deixa aí. Eu tenho o que eu posso fazer agora nesse momento. Vai dar pontos pra alguém. Eu sei. Ah, esse mundo tem que passar uma vez, né? Eu posso mudar. Nããããããããão. Então, posso fazer uma demo aí. Ah, esse aqui. Então, duas. Preciso de mais uma. É, pode ser barulhado. Já barulhou? Sim. É, é barulhado. Quando é que acaba? Uma família é todo mundo. Se por acaso não mudou, a sua família toda morreu, né? Não é não. Tem dois? Ah, tá! O Marcos também. Essa foto já fazia, como é explicado. Isso aqui aí provavelmente ele fez, porque só valem os pontos dos membros mortos que estão. Essa carta que tu puxa a desistir agora. Então, a vovózinha, infelizmente, ela tinha uma... a stepsister é... não é meia-irmã. É, a meia-irmã, a gente não sabe o que meia é aqui, né? Uma pronúncia nórdica aí. Infelizmente ela foi apanhalada pela meia-irmã dela. E... não morreu nela, que tava velha. Trágico. Depois disso... Eu... vou jogar isso aqui. Um porco que nunca fez muita coisa na sua vida encontrou uma espada na pedra. E roubou. Caraca, roubou umas caliguras aí, né? Uma espada na pedra. Aí... cada jogador que... Deixa eu pegar a carta do direito, né? É... cada jogador que tem um símbolo de varinha na família, tem que descartar todos os eventos e cartes da sua mão. E... só que eu já ganhei uma varinha, então... É, porco. A gente vai ficar só por isso aqui. Tá, minhas duas cartas. E passar. Olha, coitado, sete anões. Oh, meu Deus. Estão lá perdidos, voltando pra casa, quando de repente, passa uma carroça. Caraca, meu. Ele pega o sete. Matou o sete? Foi lixo. Era uma carroça ou um trator, cara? Caraca. 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 Que fantástico, não. Tu, 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 tu. Que flagelo, velho. E... As novas roupas do Imperador, que ele todas... A gente vai fazer uma carta. Todas... Então, ele era rei, resolveu trocar o... todo o armário dele, fazer o armário dele... Aí fez a personalidade. Nasceu de novo, tá? Nasceu de novo. Virou um 529. Agora, até faz a mão aí. Então, deixa eu fazer leite aí para a cama, ela dormiu em Slumberland, na terra da preguiça, sei lá o que é isso aí, eu não posso ver eventos. E isso fez com que ela, infelizmente, fosse destruída pela galera, dormir naquele lugar não foi algo muito bacana para ela, eu pulo minha fase de conta. E eu tenho que descartar uma carta toda vez que um jogador jogar uma tacinha, inclusive essa. Tem 200 cartas na mão ainda. A Chapãozinho Vermelho, por mais que tenha todos os problemas, ela resolveu preparar um pequenininho. E você e o jogador à sua esquerda compram um card para cada taça na sua família. Inclusive, na sua esquerda, né? A esquerda é você, Wallace. Para cada taça, cada uma carta tem uma taça. Então, eu compro duas. Peraí, 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 peraí. A esquerda é desse, dessa carta. O jogador dessa carta. Então, Wallace, como? Então. Eu e o jogador à esquerda. Então, eu compro duas. Eu tenho duas taças na família. Eu tenho quatro, três taças. E depois disso, eu vou passar a perda. Eu e o jogador à máquina. O Knochi tentou entrar no mundo dos relacionamentos. Então, baixou o Tinder no celular? É, baixou o Tinder, achou uma pessoa, casou direto assim, foi pra Vegas. Foi pra Vegas, descobriu que era um assassino. Escreviu que era o que? Um assassino. Casou com um assassino. Caraca, meu. Era espião, virou rei, renovou o armário, foi pra Vegas, casou com um assassino, meu. E? 3? Enuma é um assassino. A 5? H Che habitat ra. A gente está fazendo em vermelho e está fazendo piquenique, né? Ela resolveu salvar os seus chinelos. O que ela acha importante guardar os chinelos lá. O problema é que esses chinelos que ela resolveu guardar Tive um poder mágico e transformou ela em um sapo. E agora a minha mão é uma a menos. Se tem três vão comprar apenas uma carta. Bom, e aí? Só que você está com uma carta uma a mais, lembra? Aquela carta que eu fiz assim? Ela não vale. Não, não. Por favor, não. Então, seu tio? É você. O porquinho, numa vida passada, foi um gato. Ele tinha nove vidas. Só que ele usou as nove vidas. E veio a crescer. Ah, o porquinho, coitado. Ele tinha a alma de um gato. Tinha a alma de um gato. A alma de um gato. E as nove vidas se foram. É. Coisa, hein? Trágico. E... Caramba. Então, o Oscar tem um pouco do meu aqui. A família dele teve uma tragédia. Tem um homem dele valendo 50 pontos, o porquinho ali. Caraca, o Oscar. O Pinóquio, ele casou com essa cena. Mas, infelizmente, ele tinha uma... Um compás, uma... Uma bússola. Uma bússola pra poder voltar pra casa. E o ruim que você... O que é isso? Deixa eu ver com as pontações aí. Agora é a hora de olhar com a pontação, né? Tá levando a equipe. 70. Caraca, eu morrei com mais 20 a branca de neve aqui. O marido dela acabou com ela, cara. Espero que minhas contas estejam perfeitas. Mas o Pinóquio voltou pra casa. Fiz uma última refeição. Chegou a esposa, a esposa dele. Matou ele? Pô, eu tenho que terminar o serviço. Sua família toda morreu? Minha família toda morreu. Que tristeza, hein? Fim de jogo. Fim de jogo. Sacanado isso aí. Agora é a pontuação. Primeiro eu tinha isso aqui pra usar. Fim de jogo. 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 Mesmo... Somos, manitos. Um segundo. Fim de jogo. Fim de jogo. Fim de jogo. Olha só que você dois. Boa, boa. Boa, boa. Na mão vale alguma coisa? Nada, né? Nada. Vale menos 15. Isso aqui. Não. E não vai perder nada. Fiz 45 40 Nossa eu fiz 40 na traga 90 Nossa eu não contei a sua Só essa vale 50 pontos C60 Nossa 115 Perdi porque não contei Wholass A família mais depressiva De Never Never Land E eu sinto orgulho disso Nossa É isso né Vai né Vai né Família aquele porco maldito lá Entrou no forno Feio diabo a quatro lá Aquele rei que fez 300 mil aventuras lá Positivas, negativas Foi pra um lado, foi pro outro Nem o Pinocchio virando rei conseguiu mudar a situação E o pior é que o príncipe ainda assim não morreu É, não morreu Verdade, não morreu ainda E mesmo assim, mas a gente tivesse morrido ainda Aí a surra tinha sido cósmica O ruim é a Branca de Neve Você cumprir que tem diabetes E depois se casa né De repente pra melhorar um pouco a vida dela E infelizmente o marido acaba com a raça dela Isso é exemplo Do machismo do mundo que vive hoje É um jogo muito atual isso aqui né Muito atual né O forno preso no torno No torno ou no forno No torno, bicho mario Não teria nada de medo Isso é nada legal né Um jogo triste e depressivo né E divertido ao mesmo tempo né Bastante Você pode jogar pelo bem dos amiguinhos né O jogo que incentiva a generosidade Você pode fazer os amiguinhos Ter uma vida um pouco melhor né Apesar de eles estarem A família tendo pro buraco Sem poder ajudar eles né Que nem o Pinóquio Que descobriu que era ele o espião Aí aconteceu um monte de coisa E depois a gente virou o rei Descobriu que era um herdeiro Da realeza E morreu né Mas isso acontece com todos né Essa é a única verdade Que a gente tem Nossa vida é a morte né Enfim O que vocês acharam do jogo? Eu pessoalmente acho excelente Esse jogo A ideia de você botar Modificador em cima de carta Fazer um fundo transparente Pra isso Acho fantástico Acho que Combina muito bem A arte Tudo Eu sou um grande fã Acho um vídeo Gostei bacana Muito desse jogo Muito bom E realmente é muito divertido Você jogar modificador bom Num amiguinho E quando ele tá tentando Fazer o personagem dele Ficar desgraçado É engraçado É bem divertido Mesmo de você Essa coisa de narração Também é bem Deixa as coisas Um pouco mais engraçadas É isso que eu falo Que na verdade Não existe uma narração Você pode jogar E realizar os efeitos Você tem os efeitos negativos Os efeitos de carta Não sei o que lá E acabou Mas acho que a narração Tornou muito mais engraçada a história Você verificar realmente O que aconteceu Com o personagem Pra chegar Que é a situação desagradável E a morte Eu achei muito bom o jogo Porque o jogo é rápido E é super inteligente Essa ideia das cartas transparentes Tem um outro jogo Mystic Veil Que faz isso Um deck building Que você vai construindo O baralho Exatamente isso De construir as cartas Em cima das outras E os symbols vão aparecendo Esse tipo de jogo Eu acho muito inteligente Ele tem uma arte muito bacana Também Bem agradável Que é bem bonitinha E sei lá Seria mais necessário Podia ser um jogo Só de bônus Tipo de ponto A Com o texto Só morreu ou não morreu Com o seu esquilo Mas tem uma arte Muito legal E até os finais felizes Também A coroa As coisas que acontecem É bem legal Aquela hora que eu não sabia Exatamente o que era O significado do short Da encosta Eu tive uma noção Porque eu não ficava parando O vídeo Para poder procurar em inglês Apesar de ter feito isso Uma outra vez Por causa da imagem do texto Da imagem da carta Na verdade Que tinha uma praia Uma coisa do gênero Uma encosta de praia Uma possibilidade Que você tem Também é ignorar Completamente os textos E inventar a sua história Você pode Jogou várias vezes Eu estou cansado Dessas cartas Inventa o que você quiser Morreu Seja lá qual for o fator Você tem uma rejogabilidade Muito alta Por causa disso Exatamente Segundo a Ludopedia Ele é um jogo De gerenciamento De cartas na mão E toma essa O Take That Mas não deixa de ser Um jogo de storytelling De contar histórias Na verdade Você conta as histórias Apesar de serem histórias Depressivas e trágicas É uma história As histórias são assim As vezes A história não vai influenciar No jogo Em quem vence ou perde Mas é o que vai deixar O jogo muito mais divertido É um flavor É um gosto É um sabor no jogo É bem legal Eu gostei bastante também Bom é isso Mas como fala aqui Na própria caixa Que vamos admitir Contos de fadas São chatos Então ele tenta Deixar a coisa Um pouco mais engraçada Isso é bem interessante Na verdade Porque os contos de fadas Originais Eles são macabros Eles são super sinistros Então é mais pro original Do que pro que foi feito depois É o que a Disney Acabou pegando E transformando Não tem nada a ver Com os contos originais É bem diferente Se for atrás Você vê que o negócio É mais pro que tem aqui Exatamente Geralmente são contos trágicos Mesmo Mas acho que essa arte Que é Com o Byron Muito mesmo Por conta que é bem Tim Burton E ele tem muito disso De ter essa O Tim Burton É depressivo É isso? É A arte dele é bem Depressiva E se você olhar Várias cartas Tem muitas referências A Tim Burton Assim Eu acho que foi feito Só com base Na arte do Tim Burton Tipo Não sei se É uma inspiração Mas o artista É realmente É muito bacaninha Bom, então é isso Esse aqui foi o Gloom Do Kate Baker Curte o vídeo Se inscreve no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau